E aí pessoal, vamos lá para mais um PF? Vamos lá para as perguntas frequentes, PF A pergunta de hoje geralmente, como é que se diz? Tem bastante frequência Parando de enrolar, hoje eu estou gravando em casa, graças a Deus Consegui sair um pouco mais cedo de serviço hoje, mas vamos lá, parando de encheção de linguiça A pergunta é o seguinte, moro no Japão, posso trazer meu namorado, namorada, para o Japão Para casar e trabalhar? O que vocês acham? Vamos lá, vamos lá, um tempinho, o que vocês acham? Encebando, encebando, encebando A resposta é Não, não pode Você pode sim trazer para casar, mas para trabalho não Porque existe uma lei, que no caso de estrangeiros Mesmo se um for descendente de japonês e o outro não Tem que ter um ano de casado no Brasil Se ambos forem descendentes de japonês e conseguirem comprovar Que são descendentes, realmente pode vir em qualquer época Cada um vem com o seu cossete e acabou Foi igual no meu caso, no meu caso com a minha esposa No meu caso, nós casamos, eu tentei vir com o meu cossete Para os dois, o consulado de São Paulo não aceitou Então teve que usar o cossete dos dois Graças a Deus, minha esposa é descendente também Então nós conseguimos vir até rápido Entre aspas, nessa brincadeira nós gastamos Um ano, né, no Brasil Entre documentação, patati e patatá Mas voltando A pergunta Posso trazer minha esposa Ou minha namorada para o Japão Para casar? Para casar pode Você pode trazer, porque ela vai vir com visto de turista Três meses Que pode ser prorrogável Por mais três meses De acordo com a justificativa que você der Para o consulado Para a imigração Se a imigração achar que Deve prorrogar Ela pode prorrogar por mais três meses só Aí você pode vir no consulado Aqui, consulado brasileiro aqui no Japão Marca a data do casamento Casa direitinho, patatá Só que depois ela vai ter que voltar para o Brasil Nessa brincadeira Aí que entra o X Da coisa Como existem Esse período de um ano Que eles pedem de casamento Só que na hora que eles pedem os documentos Não é só do casamento Com foto Esse tipo de coisa Eles pedem Da época de namoro Eles pedem carta Eles pedem Uma batelada de documentos Então Como é que se diz Para não cair nas pegadinhas E atrasar mais Quem puder Ir Ajuntando esses documentos Essas provas Que você Namorou Certo tempo Você Tem Realmente Esse namoro Com foto Eles querem foto Bastante foto Geralmente Eles querem bastante foto Na época de namoro Então Eles pedem Uma série De documentos Só vou dar um exemplo Para vocês Da minha família Como é que eles são O consulado Ele é exigente Com documento Meus primos São mestiços Eu tenho Dois primos Mestiços Então O que aconteceu O consulado Para poder Pedir na comprovação Que eles são realmente Netos de japoneses Pediu foto Deles Com meus avós Foto de Quando eles eram pequenos Com os avós Depois de grande Com os avós E assim vai Para poder comprovar Realmente Que são netos de japoneses Né Não é Sacanagem não Então Eles são muito Exigentes Nesse ponto Na parte do documento Você viu a mosquinha voando Safada Né Então Tem que tomar cuidado Realmente Com documentos E saiu um artigo Que depois eu vou gravar Um vídeo Falando que o Japão Cancelou Mais de 800 vistos Esse ano Então Pro Japão Tá cancelando Vistas De estrangeiros Aqui Né Então O bicho Tá pegando Eles estão Verificando Realmente As coisas E Aquela velha História Né E dependendo Do caso Do cônjuge E dependendo Do consulado Que a pessoa Tiver No Brasil Eles ainda Vão pedir O documento De elegibilidade Esse documento De elegibilidade Como é que se diz Pra um casal Eu encaro Como se fosse A maior prova De amor Que existe Por quê? Porque Ou o marido Ou a esposa Vai ter que vir antes Né Vai financiar Não sei Eles vão ter que vir Primeiro Né Encarar uma fábrica Nessa fábrica Ele tem que ficar Senão Só vai atrasar Mais o tempo De elegibilidade O que vai acontecer? Se o cara O homem Ou a mulher Pegar um serviço Ruim Ele vai ter que Engolir sapo Cobra O que for Pra poder ganhar Esse tempo De serviço Esse tempo De serviço É o que vai Comprovar A Estabilidade dele Né E nessa brincadeira O cara já Comeu o pão Que já passou Já Pastou Pra dedéu Principalmente Se pegar um serviço Ruim Serviço pesado Dependendo Só que tem que ficar Por causa Desse documento Né Pra poder Dar entrada Né Se não Porque se não tiver Um tempo mínimo Geralmente é seis meses Pra poder ter Uma certa folga De comprovação De estabilidade A pessoa não consegue Eles negam mesmo O elegibilidade Cansei de ver Então Por isso que eu falo Que é a maior prova De amor Porque a pessoa Tem que encarar Mesmo ali Dia após dia Né Como é que se fala Assim Sangue, suor e sofrimento Ali Posso parecer drama Que eu tô fazendo Pode até ser drama Mas depende do serviço Porque tem gente Que pega serviço bom Né Pega uns colegas De trabalho bons Né Chefia boa Meu Troca e toca de boa Mas tem gente Que pega um serviço Miserável Tem um pessoal Miserável dentro A chefia Casca de ferida Né E aí Como é que fica E a pessoa tem que Engolir sapo Cobra E aí Pra poder conseguir Esse papel Né Porque depois Que ainda dá entrada Ainda tem que esperar Não sei Quanto tempo Ainda até eles Resolverem soltar Esse papel Dependendo Eles fazerem o Xirabeiro deles Lá Pode levar um mês Dois meses Né Enquanto não chegar O Hagaki Na casa da pessoa Falando Ó Vem aqui Né Hagaki Que eu falo assim É um papelzinho De postagem Que eles mandam Né Um aviso Fala assim Vem aqui E nesse Vem aqui Você ainda não sabe Se foi aprovado Ou não Se o papel vai sair Ou não Você vai ter que ir lá Pra eles poderem Te falar Então você já viu Como é que a coisa É meio Meio chatinha Né Então Nesse ponto O consulado de São Paulo Ainda não estava pedindo Quando eu vim pro Japão Quem puder tirar Pelo consulado Visto pelo consulado São Paulo É mais fácil Né O consulado de Belém Que é onde Tá Cidade da minha esposa Lá eles pedem Eligibilidade Né Os outros Não sei como é que estão Provavelmente devem estar pedindo O de São Paulo Também é questão de tempo Não sei se começou ainda Mas Logo deve pedir também Mas Mas quem puder Dar uma esquivada assim Melhor né Mais fácil Mas voltando a pergunta Posso trazer minha namorada Ou namorada Pro Japão Pra trabalho Depois de casar Não Se não tiver esse tempo Você não vai conseguir O visto Então você vai ter que Ou vai ter que Voltar junto Pro Brasil Pra poder Ter esse tempo Junto Lá Você vai ter que Geralmente Ou abrir uma conta Conjunta Pra poder provar Que tá casado Fotos Casamento Esse tipo de coisa Né Pra Pra dar entrada Né Eles vão pedir A certidão Claro Eles vão ver as datas Lá Tudo direitinho Comprovação Eu falo isso porque Pra tomar cuidado Porque Se você tem o visto Negado Se eu não Se eu não estou enganado Né O gancho é de 3 meses Tem que esperar 3 meses Pra poder dar Entrada no A próxima entrada Né E assim vai Você vai tomando O gancho de 3 em 3 em 3 Né Se eu não tô enganado Também Chega uma hora Que de 3 meses Pula pra 6 meses Você toma um gancho De 6 meses De espera Até Poder dar entrada No visto Se não mudou Essa Essa regra É isso aí Porque eu já vi Isso acontecer Conhecer Conhecer uma pessoa Que ficou 2 anos No Brasil Nessa brincadeira Né Sem poder vir Por que? Visto negado Visto negado Visto negado Visto negado Só tomando gancho 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 Namorado 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 Pra trabalhar Depois casar E trabalhar No Japão Só depois de 1 ano Antes disso Não pode Então você vem Casa Volta O outro fica aqui Nessa brincadeira Já vai ganhando Tempo Pra poder tirar O elegibilidade Ou volta Pra não correr O risco De ter o visto Negado Porque tem Que Se casou Geralmente Eles querem saber O mesmo endereço Eles querem Correspondência No mesmo endereço Dos dois Pra comprovar A moradia Junto E uma série De coisas Então Como é que Vai ficar A critério De cada casal Nesse ponto Mas a resposta É essa Vim pro Japão Pra casar Pode Pra trabalhar Não Vai ter que voltar Pro Brasil Não tem jeito Então é isso aí Pessoal Até o próximo vídeo Até o próximo PF E até mais Um abraço